Fala pessoal, bom primeiramente aí uma boa quarta-feira para todo mundo vem aqui para a gente trocar uma ideia e falar do jogo de ontem de Barcelona e Santos ou Santos e Barcelona. Infelizmente a gente não conseguiu jogar, Barcelona jogou daquele jeito fechadinho, bola longa, cruzamento, no primeiro gol vocês vão ver ou fazer aquela análise né, utilizando aí os melhores momentos que a gente consegue pegar no YouTube, parar infelizmente acaba falhando de um jeito que você pode colocar aí um excesso de confiança na forma que ele sai, né, vou mostrar aqui para vocês os melhores momentos, é complicado, a equipe do Santos não jogou bem, a gente precisa ter um pouco de cautela com relação a excesso de críticas, é início de trabalho com relação a criticar o trabalho do professor Roland, então assim é ter um pouco de calma, é complicado perder logo na estreia, é, a gente vai enfrentar o Boca Juniors lá na Argentina, é ter paciência, é complicado, mas é entender que a gente vai conseguir trilhar, são cinco jogos ainda pela frente, cinco batalhas, o Santos tem totais condições de chegar, sim, na segunda fase da, nas oitavas aí da Libertadores, então um pouquinho de calma que a gente vai chegar. Falando um pouquinho do jogo, o Santos teve problemas sim na sua construção de jogadas, não até tentou infiltrar, que era a maneira mais fácil aí de chegar no gol da equipa adversária. O Barcelona, na hora de defender duas linhas de quatro, Darwin Andias e o Garcês na frente, o pessoal que viu o pré, viu aí a escalação do Barcelona praticamente acertada um dia antes, né, apenas o lateral esquerdo aí que foi diferente, então os métodos utilizados pelo analista é um pouquinho diferente, né, a gente coloca a minutagem em campo, vê aí como é que eles estavam utilizando os últimos jogadores aí, então pelo menos a gente tenta ver aí que quase o time inteiro era, era provavelmente o que ia jogar, então é complicado, cara. Jogaram fechado, jogaram por bola longa, quase fizeram um gol com o Darwin Andias na saída do João Paulo, então assim, cara, foi bem complicado, bem difícil. Bom, sem mais delongas, os melhores momentos aí que a gente consegue pegar, pontuando aí algumas situações de jogo, pontuando alguns pontos positivos do Santos também, algumas infiltrações aí de ataque, tentando algumas criações de jogada, mas infelizmente muitos pontos negativos também, principalmente na hora dos gols, seja em construção na hora que foi o primeiro gol e no segundo gol também, vou mostrar pra vocês de um jeito bem devagar. Beleza, pessoal? Então, melhores momentos do jogo, é isso. A todo mundo aí que acompanha, sempre agradeço. A gente é pequeno, mas eu sei que o pessoal que tá aqui é de coração, então valeu, pessoal, brigadão e tamo junto. ...se preocupar em se defender contra um tricampeão da América. A bola já está rolando! Vamos juntos, sejam todos bem-vindos. Santos parte pro contra-ataque e bota a velocidade o Marinho. A defesa do Barcelona é pesada, falta dura, falta pra cartão pro Riveiros, falta do zagueiro paraguaio, primeiro cartão amarelo do jogo, nenhuma dúvida, né, Simão? ...diaz, passou Pineda, tá dentro da área, acertou pro... ...pro pé direito, ganha um pouco mais de ângulo, cruzamento pelo chão! Chega batendo e batendo com muito perigo o capitão Damian Dias! ...bateu, bateu firme! Subiu, passou, foi embora pela linha de fundo! Lá vem o Santos, Marinho girou, o pé esquerdo é o bom, ligação com o Marcos Leonardo! ...manda na rede pelo lado de fora! Soteu, desperto de ladrão pra retomada e tomou um pontapé! Falta do Martínez! Pessoal pega pesado no Barcelona, cartão amarelo pro camisa 8, Simão! Ih, rapaz, o narrador não gosta dessa imagem embaçada não por tanta chuva, hein, Gustavo Ró? ...é, chove demais! Olha o lançamento, acredito, Garcê, saiu João Paulo, o gol do Santos ficou aberto! Damian Dias, ela vai passando pelo Kaique, correndo pra dentro da pequena área, ficou parada pra chegada do João Paulo! ...proteção foi bem feita pelo Pineda, assíduo frequentador da seleção do Equador, e depois de um tranco ali, daqueles, né? ...o que vai receber o cartão amarelo! ...pineida, cortou, ajeitou no pé direito, ele bate forte, João Paulo! A sobra do Rôio estava impedido! Parado o ataque do Barcelona! A bola rola, vamos de segundo tempo, vamos juntos! Emoções, primeira rodada, Libertadores! A saída em três com o Alisson e os dois zagueiros, o Pará... ...o Pará fornecendo um pouco mais de apoio... ...o Pirani como esse meio avançado. ...aí a escapada... ...escapada, a chance do primeiro, gol! Gol! ...o Garcê! ...é a bola no pé do artireiro! ...martin... ...martiniz, ajeitou, pé direito, tentou de longe, na trave! Que chute perigoso do Martínez! E ali o árbitro parando a jogada e apresentando um cartão amarelo para o soteu do Carlos Eugênio Simon. O Santos é muito lento, o Barcelona volta, faz duas linhas, encaixa a marcação e aí fica difícil. Olha, o chute cruzado, gol contra do Pará! ...gool! ...gool! ...é do Barcelona! ...ela toca por último no Pará, a infelicidade do defensor Santista. Olha a chegada! ...e o toque que passa e passa perto da trave! ...verte por côté! ...e o O! ...verte por último Obrigado.